Hoje eu estou aqui no MarioCraft para eu ser um cirurgião por um dia, basicamente eu fui contratado aqui e eu tenho dois internos aqui comigo para trabalhar de acordo, gente, tudo bom? Vocês vão me ajudar hoje, porque eu sou da staff, né, aí vocês tem que me ajudar, tá? Mas no caso o paciente é você hoje, claro que a gente corta suas bochetes, ó. Você, querido, eu não sou cedido em plástico, infelizmente, então eu não consigo fazer milagres, não consigo diminuir. Você vai melhorar hoje, querido. Bom, eu tô... Pode continuar aqui, vai, continua. Eu tô aqui pensando. Não, mas depois você pensa, pode falar aqui, vai, pode falar aqui. Eu tô pensando aqui. Ah, depois você pensa. Mas eu também tô pensando no negócio aqui. Por que você leva pra baixo? Nada, 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 nada. Mas tá, eu vou chamar você de um e ele de dois, tá? Tá bom, então eu dou um. Tá, vai. Ok. Que legal, cara. Pode até todo mundo. Gente, não. Alô, eu tô num lugar aqui aleatório. Eu tô sozinho. Cadê? Eu não sei fazer cirurgia sozinho. O negócio vai ficar só olhando. Ah, a gente tá invisível. Aqui, gente, aqui eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai funcionar. Você vai ver a gente aqui? Não. Aqui, ó. Tá invisível, amigo. Tá todo mundo invisível, vai. Ó, escalapel é o que a gente vai usar pra gente cortar as coisas, entendeu? Uhum. Aqui temos um órgão deteriorado, entendeu? Ah, esse aqui é o órgão perfeito, entendeu? Esse aqui são os pulmões. Esse aqui é um cérebro. Esse aqui é o estômago. Isso aqui é um apêndice. Isso aqui é um pâncreas. Isso aqui é isso. Isso aqui é um coração. Tudo tá aqui, ó. Tudo tá aqui, ó. Apêndice. Apêndice. Pâncreas. Cala a boca aqui, ó. Eu estudei. Galvador. Esse aqui não precisa. Isso aqui é aqui, ó. Isso aqui é um bactéria. Isso aqui é um tecido. Isso aqui é um tecido deteriorado. É removível. Isso aqui é um osso. Entendeu? Isso aqui é um osso quebrado. É removível. Não, aí vocês estão lendo aqui, mas isso aqui é um osso quebrado, tá? Depois, quando vocês fizerem a prova de vocês. Isso aqui é pele. Isso aqui é uma pele cortada. E isso aqui é uma pele machucada, que levou um soco. Incurável. Isso aqui é bandagem, que geralmente vão usar aqui na pele cortada. Isso aqui é a seringa medicinal. Eu pensei que você ia falar medicina. Medicina. Isso aqui é uma medicina. Vai, bora conversar aqui agora pra vocês. Ai, Deus. Pronto, aqui ó. Temos o nosso primeiro paciente aqui, entendeu? Não, mas tem o narigão ali, acho que você é. É você? Você é o novo cirurgião? Ah, eu fui. Não, eu sou... Tá falando de vocês. Eu sou... Procedimento. Então vamos começar. Procedimento. Esse é o Steve. E lógico que... Vai, você tem que falar. Lógico que eu sei quem é ele. Ah, tá. Certo. Vai de bicicleta. Vai de bicicleta. Vai de bicicleta. Então hoje... Gente, tá muito rápido. First two steps. Isso. A pele dele tá machucada, gente. A pele dele tá machucada, gente. Não tá sangrando no caso assim. E eu sou... Eu sou... Eu sou staff daqui e estou dizendo isso. Tu pode usar a seringa com o botão direito. Na pele é incurável com isso. Aqui nós vem aqui. Clica aqui, entendeu? Aqui estão meus utensílios, meus caros internos. A gente vem aqui. A bandagem a gente usa aqui, entendeu? Ó. Ai, que toque trova. A gente usa a medicina, entendeu? Ah, que toque trova. Aí a gente é a bandagem. Agora aprenderam? Agora façam. Reproduzam. Horrível. Foi horrível. Façam melhor da próxima vez. Ah, cadê outro? Aí falta um O. Aí você também tem que ir no... Aeeeeeeeeee! Aeeeeee! Você colocou a bandagem nele, bacate. Meu querido, que legal! Ficou... Ficou torta. Da próxima vez, façam melhor. Ok. A gente é cirurgião. Gente, encontrou alguma coisa? Ai. Pronto para a melhor parte? Aqui está a scalpete. Que que é isso? Ai, meu Deus! Tá pegando. Gente, mas ele caiu de bicicleta. Ai, gente, ai. Tá pitando o negócio. Tão correr quanto tempo? Pronto. Aí vem aqui, ó. Agora a gente entra aqui dentro do corpo dele. Eita! Isso é processo... Super de cirurgia, ó. Processo de cirurgia. Processo de cirurgia. Que a gente tenta quebrar a pele aqui. Mas a gente quebra a pele. Aí, ó, câmera. Me sigam. Cuidado, não... Abacate! Você amassou o intestino dele! E agora? Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é sério, gente. Por favor, anda devagar. Olha! Calma! Devagar. Pulo por cima. Vamos ver se quebra. O bacate não sobe, não! Tá passando mal! Deixa eu fazer uma bactéria. Aqui, ó. Olha só. Ali temos... Vimos uma bactéria aqui, ó. A gente quebra ela. Entendeu? Ai, tem uma bactéria aqui, ó. No caso, falta mais três. Eu tenho certeza disso. Mano, eu quebrei duas. Será que tem aqui pra trás? Não sei. Ai! Cara, eu não sei. Pera, e aí? A gente consegue quebrar aquele osso, não? Que? Pelo que eu tô vendo, não. A gente tem que encontrar alguma passagem. Deixa eu ver se é por aqui. Não. Alguma bactéria. Falta três bactérias. Ai, dá pra pular, Gui! Eu falei! É só pular, gente. Aqui, ó. Bactéria lá. Passa o da bactéria no fio. Coração! Não! Quebra o coração! Porque, amigo. Que que acontece? Você vai matar o paciente. Vai deixar ele lá, porra. Será que... Será que... Só pra testar. Ah! Matou você! Gente! Agora pegou! Pegou! É que o coração dele tava deteriorado. Me sigam. Mas aí, tirou e tu colocou, hein? Me sigam. Problemas de estômago, gente. Ok, gente, ó. Vai... Vocês já sabem. Esse processo aqui não tem que ensinar de novo. Tá, problemas de estômago ainda. É legal. Você trocou pra mim isso aí, competente. Vai repetir o ano. Cadê? Aí agora sim. Agora vai abrir o peito de novo. Aqui, ó. Mas aqui, ó. Isso aqui é com o que, né? Aqui, ó. Botão direita, amigo. Ah! Vocês não tava dropando, não, né? Não! Aqui, gente. Aqui, ó. Na testa dele. Quebrando ali. Aê! Aê! Começou. Aí, ferrou. Já voltou. Aqui, ó. Aí, todo mundo quebra costela aqui também, né? Ninguém tem um problema na cabeça, assim, no... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu já sabia. Tá testando ver se vocês acharam. Parece a mesma coisa, gente. Tá vendo se vocês encontram. Tem ali um removimento... Aí, e... Aí, a gente quebra e não passa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, pro outro lado. Aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Não olhou. Não olhou. Presta mais atenção. Nossa, é cirurgião. O... O... A... As artérias. As... As... Não, você tem que encontrar. Gente, gente, falta um, falta um, falta um, seus incompetentes, encontrem agora. Eu já encontrei, só tô esperando vocês acharem aí. Aham, então onde que é? Não, vocês têm que encontrar. Não, 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 mas... Ah, achei. Não. 15. 14. 14. 15. 18. 15. 17. 21. 21. 21. 21. 21. 23. 28. 27. Amigo, né? Não pode causar... Ai! Nossa, quebrou o osso com os pelas todas. Ah, encontre o tecido removível e o osso. Tá, mesma coisa do outro, só que aqui... Gente, 76 segundos a gente tem de vida do Superman. Caso isso, a DC estará perdida, entendeu? Tá, deixa eu ver se eu acho que... Quem vai controlar a liga da DC? Gente, cuidado com o suco gasto do paciente, tá? Porque é matável. Ah, é? Ah, o suco gasto é matável, amigo! É matável. Faz dodói! Aham. Ah, que legal. E você é cuidado pra não beber, porque tem alimentos ali. Como eu disse pra vocês, é matável. Matável mesmo. Tá vendo? É só pra demonstrar pra vocês. Eu não sabia nem que você queria demonstrar. Gustavo, você cara também? Não. Gente, 43 segundos pra gente ver o paciente, andem. Que que falta? Andei. Andei um hipertinato aqui olhando o estômago. Não, eu não tô perdido, querido. Ah, você é parkour. Eu encontrei. Só que eu sou ruim de parkour aqui. Tá legal que a gente faz parkour nas artérias. Não tem como falar. Ai, tá bom. Tem o quê? Não tem o quê? Não tem o quê? Tá faltando. Tá faltando. Tá faltando. Tá faltando. Tá faltando. Tá faltando. 35 segundos e a gente ferrou. O paciente vai morrer. Você vai naquela parte lá? Que a gente morreu? Pronto que é. Gente, 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 gente. Ferrou. Eu já andei por tudo isso aqui. Não tem nada. Gente, é só uma perninha... Coitada. Não é aqui não, amigo. Não é aqui não. Não é aqui não. Não é aqui não. Não tem lugar. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. A gente tem que salvar o paciente. A gente vai perder o paciente. Não, amigo. Você que é especialista, fala onde tá? Não, eu tô testando vocês. Eu não sei onde tá. Ah, perdemos. O Superman morreu. Tô direito. E a gente corre. Ai, tem mais tempo. Não, é o mesmo tempo. É o mesmo tempo. Só que agora a gente já sabe os lugares. Separa, separa, separa. Coloca aqui. Esse aqui. Não, eu não vou parar de fazer isso não. Separa. Calma. Tá, você tem que ser profissional. Ok. Tá, sobe lá enquanto eu vou procurando mais coisas. Aqui ó, oito. Falta dois, falta dois, gente. Tá, um você tá com o abacate. Falta dois. Eu acho que tá comigo, porque o abacate... Ah, parece carinho aqui. Eu caí também. Ajuda. Encontrei. Só falta aí, só falta aí, só falta aí. É, então vem cá, que a gente tá tentando faz três dias aqui. Não, eu deixei pro abacate é mesmo quase que... Ah, peraí, deixa eu ver então se você tá... Ah, tá subindo? Não, eu tô chegando aqui agora, querido. Ah, querido, você chegou. Achei aqui aí. Aê! Aê! O que tava aqui? Onde tava o último? Tava na cara do abacate e o abacate não viu, entendeu? É que a cara dele é um pouco grande e os olhos ficam bem separados. Tem problema. Gente, agora é o Lung. É o Lung. O que que é o Lung? O que que é? Não, não vamos falar o nome desse youtuber, mas... Pergunta, hein. Pergunta aí o que que ele tá se sentindo, abacate. Pergunta pra ele. Garotones, como está sentindo você? Não, você não tá na novela, você tá assistindo a cirurgia, assim, no caso. Ah. Mas enquanto você fala, você podia ir curando ele também. Ah, só. Claro, sim. Prestar um serviço enquanto isso, é bom. Cadê o negócio? Agora coloca aqui. Isso, garoto. Por que que você tá se sentindo? Ah, isso aí. Conversar com ele é importante, mas... Pera aqui. Tô parado lá, eu até botado. Eu tô conversando. Tudo bem. Ok. O que que é a velhinha? Onde é que eu vou... Gente, agora eu quero perguntar pra vocês. Onde é que tá o problema? O que que é a velhinha? Quero ver. Cês tão tudo cego aqui, ó. Ah, você já sabe, né? Onde é que seu abacate... Ó, seu abacate... Com esse pezão em cima. Hummm... Com essa bochechona na frente. Gustavo! Com esse batigão na frente. Como é que cê pula? Com a perna, eu diria. Eu não vou te falar. Nossa, o estômago dele, meu filho, é igual um esgoto. Não vou me falar o seu. É o Maralto. É o quê? Não, não. Eu diria... Eu diria Marmor. Isso, pode ser também. O tanto de frango que ele mata por dia, gente. Se não tem ideia. Tanto nesse galho. Faltou uma falha. Acho que a falha é o abacate tá aqui. Vamos matar ele? Aqui, ó. Falhaço. Cadê o nome agora, amigo? Achei. Bacate, desmoto! Ah, falta um aí. Aqui, achei. Boa. Falta um agora. Falta um. Ok. Tudo bom. Falta um aí, cara. Falta o último agora. Abacate, por favor. Faça o seu trabalho aí em cima. Mano, mas não tem lugar. Olha a pele. A pele tem as peles deterioradas, gente. Ai, mas me compre que essas peles deterioradas aqui. Eu vou saber muito, cara. É desigual. Deteriorada, pra ser mais exato. Mais certo. Deterioriorada. Aqui tem algum? Não é possível. Deixa eu falar de deteriorada. Ai, 20 segundos. Ai, 20 segundos. A gente vai perder de novo. Paciente, na moral. É o super-homem esse aqui. Tá, deixa eu ver. Eu tô aqui no comecinho. Não, esse é o Tony. Tentando ver alguma coisa. Mas não dá pra ver. É tudo igual essas peles. Olha lá. Eu aposto que tá em cima. Eu aposto que tá em cima. Você não tentou. Ele deu um tapa dele quebrou no decolo. Gente, a gente não encontra, velho. Não tem nada aqui. 5, 4. 3. Peguei. Tá. É, mas tá falando que faltava uma falha. Não tem uma aqui em cima, não. Vai, olha aí embaixo que eu vou dar uma olhada. Pega a cidade de baixo. Ah, não. Tinha um negócio aqui atrás. Então, eu imaginei que seria aqui. Calma, calma. Mano, parece que é aqui, ó. Um desse lugar aqui, ó. Porque tem dois ossos. As folhas... As folhas não são os ossos? Não, tem na pele também. Tem na pele também. Ah, é. Tem a pele no osso. Ah, pera aí. Deixa eu quebrar esse osso aqui. Ok, calma aí. Fala de latir, por favor, bacate. Mano, é muito confuso. Latir de foco. Fica latindo, não ideia. Gatos aqui pra começar a latir agora. Ai. Tirei mais um e a falha. Duas falhas, velho. É, então, pra você ver. É, o da pele. Cheguei. Na moral, ali é suposado de fazer o foco. NOOOOOOON! Gente, falta uma. Cheguei. Ah, mas aonde tá essa? Essa é a nossa... É a exact question. Tinha uma aqui na pele. Você pegou já? Você viu essa daqui, Jade? Já, amiga. Ah, tu quebraram aqui já. Aqui? Já. Falta uma. Eu acho que é lá em cima. Só teve um lá em cima e dois aqui embaixo, não é? Caraca, falta um mesmo. Aqui? Olha. Apagate, aproveita e vai aí em cima e já dá um tibum aí pra fazer tsunami e já vê se tem aqui. Pera, não tem nada aqui! Que raiva! Cara, não é possível. Não tem nada. Ó, nada, nada, nada. Dura que as peles é muito igual e aí com a sombra assim. Fica coisado, né? Não é coisado, filho. Ai, eu vou tirar a sombra do Minecraft! É, mas ela vai ficar bugada. Não vai adiantar. Não tem nada. Que é burro. Que é burro, que é burro. Caraca, cadê, velho? Tá lá em cima, não tem como. Tá lá em cima. Deixa eu ver. Mano, não tá aqui, eu tô... Não tá! Não tem nada! Olha aí atrás esse... Não, não é esse osso, não. Cinco! Será que é lá em cima? Na moral, que a gente vai perder de novo o paciente. Dois. Oi, que o senhor é lá em cima? Onde começou? Hum... 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 Muito bem, cara. Vai, procura aí. Tá, peraí, deixa eu... Procura aí, tem três aqui... Olha o meu... Ele vai fazer nesse hotel, né? Ele vai deixar de... nichts pra gente. Não, é sério, procurem o esp... Calma, calma! Procurem o esp... Desce aqui, peraí. Aqui embaixo, aqui. Mano, mas como é que ele é? Ele é meio rachadinho? É na pele. Só que ele é muito... É muito igual. Hum... Eu tô quebrando tudo aqui. Calma não, então. Cara, tem nada aqui. Ah, não. É. Ah, morreram de novo. Você não se lacrava, não. Gente, não é aqui. Não é de jeito nenhum. Caraca, mas tá difícil. O que foi? Eu falei que tava aqui. Aí, ó. É, tá no cantinho ali, escondido. Ah, eu quebrei aqui também. Alguém passe esse barco, pelo amor de Deus. Dá pra ver. Ah, quebrei aqui. Meu filho, eu falo, o estômago dele, sei lá que isso aqui, é uma montanha russa. Ok, falta um, falta um. É aí, vai. Aqui, gente. Aê! Estavam os pacientes de primeira. Eu sou muito cirurgião. É, muito cirurgião. Agora, acontece o seguinte, gente. Meu dia de trabalho acabou. Vocês, no caso, estão de plantão. Então, vocês têm 24 horas pra continuar aqui no plantão. Tá bom? É mesmo? Deixa eu pegar aqui. 24 horas. Eu vou pegar o plantão. E eu vou pegar o plantão. É mesmo? Até a próxima. 26 horas. рублей catrich afinado. É mesmo assim. Obrigado.